Quando em minha juventude vivendo a fantasia E a certeza nos meus olhos de que tudo já sabia No Aicua se mostrava a verdade que eu não via Quando na realidade a paixão me consumia Ilusões e aventuras de um amor que desejei Por beleza e formosura um dia Ilusões e aventuras de um amor que desejei Ilusões e aventuras de um amor que desejei Sobre o ontem relembranças e falamos de amanhã Sob a somra acolhedora dos antigos flamboiãs Mesmo tendo superado muitas pedras no caminho Nesta hora percebi como é bom sentir-se em casa Hoje sou um passarinho Que pra não voar sozinho Não quer mais deixar seu ninho Nunca mais bater as asas Feito criança no colo Querendo fugir do frio Pousei no abraço dos velhos